dançar para mim foi a maneira que eu encontrei de entender o instrumento mais importante que eu tenho que você tem e que todo mundo tem e não percebe às vezes o corpo corpo é fascinante ele te ajuda a perceber se você tiver coragem de percebê-lo através do corpo do outro você pode observar muita coisa sua não adianta você entender um pedacinho de você se você não entende o outro o povo antigo dançava a própria existência né dançava alegria tristeza a pergunta a respostas tudo era dançado a família é do Líbano a minha avó materna era casada com o primo dela e saíram lá do Líbano nunca fiquei sabendo porque que ela resolveu vir para Belo Horizonte na época que ainda era curral del rei meu pai não era de ficar gritando não o que ele falava era pelos olhos e eu não podia sair falar com ele que eu vou dançar mas um dia ele pegou pegou um jornal que saiu meu meu retrato e me fez essa pergunta que que é isso aonde porque que você tá no jornal o que que tá fazendo aqui eu falei assim ah não é uma coisa eu quis inventar não rolou mesmo e os namorados que ele me arranjava eram meninos bonito que vinha tudo do Líbano mas não tinha um conhecimento era o casamento era o filho era isso era aquilo mas eu eu sempre falava deixa 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 isso acontecer namorava os namoradinhos que ele gostava e aí eu fui me livrando da vida que era escolhida por ele ou por alguém da família e um dia eu levei para ele ver o Klaus trabalhar numa peça de teatro e eu falei olha que coisa linda eu também gosto muito nós dois éramos realmente dois grandes amigos ele debochava muito dos rapazes que eram meus namorados e eu também criticava ele muito quando eu resolvi casar com Klaus foi difícil meu pai não entendia nada de um casamento com um bailarino mas eu insisti de uma maneira delicada e acabou eu casando com Klaus abrindo uma escola em Belo Horizonte as coisas foram acontecendo e foram criando uma trajetória muito especial é muito complicado você perder um filho numa idade de 30 e poucos anos que já estava com uma profissão pronta já estava fazendo um belo trabalho de repente a vida corta a morte é um negócio que você é sei lá tão misterioso tão misterioso tenho medo de não entender muito bem para onde eu vou tem horas que eu falo não já deve ser bom mas eu acho que morrer devia ser uma coisa diferente eu acho que devia ser assim você andar 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 e desaparecendo você sabe o que eu esqueço eu nem lembro que eu tenho idade não eu nem sabia que eu era velha agora eu vou fazer 90 mas também pra que que eu vou ficar nervosa se tanta gente com 40 já tá uma porcaria por que que não é verdade sem querer a gente fica com uma manchinha umas coisinha mas nada disso me incomoda eu consigo mover eu consigo fazer eu consigo acreditar que eu sou capaz e vou fazendo cada história cada história né e cada ser humano é único e especial todos são capazes de criar só não cria é quem não acredita que cria eu não sabia até aonde eu poderia chegar mas eu fui chegando eu tenho saudade de tudo eu tenho saudade de tudo mas não uma saudade doente uma saudade feliz porque eu realizei o que eu desejava a arte pra mim é o meu projeto de sempre desde a música até a dança eu tenho gente que nasce morre e não sabe que viveu porque não existe não tá presente na vida tá fazendo um teatro mas um teatro sem uma coragem de estar presente até hoje eu tô meio corajosa vamos ver até quando tô meio corajosa Obrigado.